e eu gosto desses vídeo aqui que ele pega todos os todos os vídeos lá dos corte lá no Tik Tok e falando nisso tem o Tik Tok mano eu venho aqui no Tik Tok e mostrar a minha arte meu trabalho tachaflix caramba uma história sobre tachaflix e o meu carnal meu canal de cortes o canal de cortes não meu canal de o meu canal lá no Tik Tok dos dos cortes que eu faço e o o o A CIDADE NO BRASIL What? A CIDADE NO BRASIL 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 É MONACO PORRA Essa é MONACO Essa é MONACO A CIDADE NO BRASIL 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 Olha Olha a fibra da Do Do ombro do cara Cebolão O cara tá cebola pura Olha as camadas Cebola alta Quando o mundo para... Caramba, mano. Olha esse carro, velho. Olha essa roda, irmão. Caramba, mano. Olha a roda desse carro, velho. Olha a cor, mano. Só a cor desse carro aqui já... Olha esse preto. Olha esse preto, mano. Essa cor, mano. Perfeita, caramba. As lanternas aqui, mano. Caramba, mano. Essa parte aqui de baixo é meio que esportivo, né? Maluco, BMW é monstro. Olha a rodona da... Tá merda. Deve estar uma roda dessa desse carro aí. Se não estiver custando 5 mil conto esse par... Essas quatro rodas, eu não digo nada. Ou mais. Não, quatro mil eu chutei baixo. Chutei baixíssimo. Pois é, louco. Foi esse carro. Meu amigo. M3, porra. Ah, isso aí, mano. Esse sim, porra. Esse sim, esse... É isso que nós queremos. Esse vídeo aqui eu tentei fazer pra... Pra rivalizar com os olhos das minas. Olha o olho dessa mina aqui, mano. Olha o olho dessa mina aqui, mano. Olha o olho dessa mina aqui. Não sei se é verdadeiro. Tem uma falhinha aqui nesse olho dela aqui. Esse aqui... Não sei se é lente, mano. Eu acho que não é lente, não. Não sei se é lente, mas... Ah, mano, aqui, ó, este vídeo pode ter conteúdo gráficos perturbadores para alguns espectadores. Isso aqui foi o terraplanista que fez isso aqui, mano. Eu vi a hora que ele mandou lá uma denúncia, lá no, na live dele, lá, ele mandou a denúncia. Aí ficou essa marca embaixo aqui, ó, este vídeo pode ter conteúdo gráficos perturbadores para alguns espectadores. Filha da mãe, denunciou o vídeo do super carão. Ah, este aqui eu fiz da... Da Japa Japinha, lá, mano, a Miyuki. Eita já tá acabado? Deixa euicar pra perto. Maravilha so. Eita já tá acabado? Coloquei logo um Mitsubishi GTR GTR 35 Cavaleiro Branco Oh louco, oh louco mano, olha isso, cê é louco mano, olha isso mano Isso aqui é o GTR também né, é o Skyline? É o Skyline, Skyline modificado Conta demais irmão